Daí a professora tá lá, escrevendo direitinho no quadro e você também escreveu no seu caderno. Daí quando você vai olhar, merda, eu apago. Por fora. Ai, Caí, que tonta que eu sou. Por dentro. Eu quero a minha loja. Daí a professora pergunta quem não fez os deveres. Daí vem o doente mental. Eu fiz. Quando eu conto uma piada e ninguém ri. Não acharam graça? Eu também não achei graça. Só vai pra contar mesmo. Vamos ver a Anabelle? Vamos. Nem dá medo. Depois do filme. Joga minhas bonecas fora. O menino perguntou assim pra mim. Tu tá no quarto, né? Daí eu respondi. Não, eu tô na escola. Eu tô me sentindo um bolo. Um bolo num forno. Eu sou o bolo e a minha cidade é o forno. Daí a professora pergunta. Rafaela, qual é a sua prova? Daí eu respondo. Tá aqui, professora. Quando o crush pede uma coisa emprestada. Eu tô me sentindo um bolo e a minha cidade é o forno. Eu tô me sentindo um bolo e a minha cidade é o forno. Eu tô me sentindo um bolo e a minha cidade é o forno. Eu tô me sentindo um bolo e a minha cidade é o forno.